Eu juro que me sinto realizada em fazer TT News sobre lançamentos de bonecos e depois trazer os vídeos com os unboxings desses mesmos bonecos. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começarmos vocês já sabem como é, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem se a preparar quando saírem vídeos novos. Aí há uns meses gravei este vídeo aqui. A Nomskoll é uma marca de merchandising de produtos oficiais e licenciados de filmes, séries e também de jogos. E eles têm uma gama de produtos que são os Tubs, que são nada mais, nada menos do que patinhos de borracha. E eles vão lançar agora uma coleção do Senhor dos Anéis. E como não poderia deixar de ser, eu tive de adquirir então duas figurinhas desta gama dos Tubs da Nomskoll. E tem nada mais, nada menos do que o Frodo e o Sauron. Eu já vos expliquei um pouco desta gama nesse tal vídeo, nesse CT News, por isso vou deixar aqui em baixo o link na caixa de descrição. Por isso vamos lá passar ao unboxing que é a parte mais engraçada, não é mesmo? Vamos lá então passar aqui ao unboxing. Eles vêm embalados aqui numa mini banheira castanha, como podem ver, isto é uma banheirinha. Eles são patinhos de borracha, não é? Para o banho, supostamente. Tem aqui as patinhas da banheira. E é castanha, diz Lord of the Rings. E depois tem também todo este plástico em volta. As figuras custam cerca de 15 euros. É o mesmo preço do que um bop. Assim, é um pouco caro para um pato de borracha. Desculpa mãe, desculpa pai, desculpem família por nos estarem a educar, para depois nós gastarmos o nosso dinheiro em bonecos. Mas enfim, é o que há. Acho que preciso uma tesoura. Uma tesoura. Mais plástico. Mais plástico. Ciclã. E temos aqui primeiro o nosso Frodo. Eu quis deixar o Sauron para o fim. Ele é tão fofo. Ele tem muito detalhe. Ele está com a roupinha normal dele, da Irmandade. Tem o anel ao pescoço, a folha de Lothory. O símbolo da Irmandade, não é? A capinha. Ela é muito fofa. Eu quando comprei, vocês como podem ver aqui, temos o número 1 que é o Frodo, o 2 que é o Gandalf, Sauron 3 e Legolas 4. Na loja onde eu comprei, havia também o Gandalf, mas tinha um pequeno defeito na pintura da cara, por isso não o comprei. E temos aqui então o nosso Frodo. Vou guardar à banhadinha. Fofo. Mais plástico. 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 Mais uma banheirinha. E temos aqui o Sauron. Oh, meu Deus. As asinhas têm armadura. E eles, os Pops... Ai, os Pops não. Não é Pop. Os Tubs, eles são muito melhores do que eu pensava. Eu pensei que eles fossem mais pequenos. Mas ele tem muito detalhe. O Sauron é incrível. Gosto mais do Sauron. Eu gosto mais dos maus, porque são sempre mais fofinhos. Quando são fofinhos, estou com os bons. Mas ele é muito, muito querido. Tem o capacete, a armadura. E pronto. Temos aqui a nossa luta do banho. Do banho contra o mal. O nosso Frodo. E o Sauron. Vou-vos mostrar agora mais de perto e com mais detalhes. E o Sauron. E é isto, pessoal. Por hoje, disseminamos aqui este vídeo bem curtinho de sexta-feira. Mas eu não podia deixar de vos mostrar as minhas novas aquisições da minha coleção. Antes de terminarmos, já sabem. Deixem gosto, comentem aí em baixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e as páginas parceiras do canal. Através dos nossos links da Amazon, podem comprar livros. E também podem subscrever a Amazon Prime. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vamo-nos no próximo e um grande beijinho. E aí Vamo-nos no próximo e um grande beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí